A cadeia alimentar é fundamental pra que o ecossistema do planeta Terra se mantenha em equilíbrio na medida do possível. E conforme os seres vivos vão se adaptando pra levar alguma vantagem nessa espécie de briga por quem vai virar comida de quem, alguns deles acabam desenvolvendo características bizarramente fortes, que fazem com que eles provoquem medo em qualquer possível presa que cruze o seu caminho. Mas antes de falar mais sobre alguns deles, já vai deixando seu like aqui embaixo, você já viu que o vídeo hoje tá sensacional, né? Então, ó, se você ainda não faz parte da família também, é só se inscrever no canal. Tem vídeo todo dia aqui, você não vai querer perder, eu tenho certeza. E claro, meus queridos, vão se preparando, porque hoje eu trago pra vocês com muito carinho os 5 piores predadores do reino animal. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Lobo Cinzento O Lobo Cinzento é um mamífero encontrado em lugares bem frios, principalmente na Europa, Ásia e alguns pontos da América também. E apesar de serem relativamente pequenos, já que medem cerca ali de 85 centímetros de altura e pesam apenas 80 quilos, possuem uma dieta completamente carnívora. E que exige muita, mas muita carne pra deixá-lo satisfeito, viu? E família, quando eu falo de muita, bom, é uma parada meio desequilibrada aí, viu? Eu me refiro a 9 quilos de comida por cada refeição. Então, como ele precisa de tanta carne pra sobreviver, é óbvio que ao longo da evolução ele precisaria desenvolver fortes habilidades de caça, né? Afinal de contas, se você demanda muito de uma determinada coisa ali, você precisa ter uma maneira eficaz, né, de consegui-la. E a natureza é mais ou menos isso aí. Uma das habilidades que esse bicho desenvolveu é a sua super agilidade pra correr, o que faz com que assim que ele aviste uma presa, é muito difícil ela tentar fugir. Isso é, certamente ele irá alcançar ela, então não vai dar muito certo não. E depois de finalmente alcançar a presa, o lobo vai utilizar seus grandes dentes afiados pra garantir o seu banquete. Ah, e como se isso não fosse o suficiente, ele ainda possui uma visão noturna super apurada, que faz com que ele enxergue a vítima até nas noites ali mais escuras. Que a lua não esteja muito, né, na função vital, muito funcional ali. Então família, vou falar uma coisa pra vocês. Esse camarada aí sabe o que é ser predador, viu? Jaguar Mais conhecido por aí pelo nome de onça-pintada, o jaguar é simplesmente o maior felino da América, e o terceiro maior felino do mundo. E unindo todos esses detalhes, que incluem a vantagem em tamanho, aos músculos bem desenvolvidos, a velocidade e agilidade que o permite subir em árvores, e até mesmo nadar com bastante eficiência, Bom, no final das contas, nem precisa do elemento X pra fazer com que ele seja um dos predadores mais veroses do reino animal. E a prova disso é que eles conseguem caçar com sucesso outros animais, que também são considerados grandes predadores, como anacondas e até mesmo os crocodilos, família. É, você ouviu isso mesmo. Isso é possível graças à sua habilidade dentro d'água, já que, diferente dos outros felinos que costumam fugir disso, o jaguar tem todas as desenvolturas ali necessárias pra que ele se jogue no habitat de outro animal, como o crocodilo, por exemplo, e faça ele de banquete. Claro que depois que ele captura, ele leva pra um canto mais tranquilo pra fazer, né, o trabalho mais sujo. Entre aspas. E bom, como vocês podem ver aí na foto, o fato desses répteis serem um dos seres mais temidos do mundo não é nem de perto o suficiente pra fazer com que esse felino recue e decide... não comer, né? Milepora Os corais geralmente são seres muito bonitinhos que habitam os oceanos. Mas não deixe se enganar quando se depararem com esse animal que você tá vendo aí na tela, viu? Isso porque, apesar de também ser conhecido como o coral de fogo, o Milepora nada mais é do que um coral falso, já que, apesar de se parecer com um, está muito mais pra parente ali da água viva. E olha que não é água viva como não, viu? É das brabas. Eles podem ser encontrados a até 40 metros de profundidade nos mares da América Central até a América do Sul. E claro, isso inclui o Brasil também. E tal como uma água viva, o toque nele queima de uma maneira que vocês não fazem ideia, meus camaradas. E como se isso não fosse o suficiente, ele também possui tentáculos invisíveis que soltam ferrões que penetram, viu? E olha que causa uma dor bizarramente bizarra. Até mesmo quem é atingido pode ter vômito, forte irritação e um monte de outras coisas desagradáveis que eu tenho certeza que você não gostaria de ter, viu? E o principal uso que ele faz desses tentáculos assassinos aí é atrair suas presas, que geralmente são pequenos peixes que acham que se tratar apenas de um coralzinho de boli dando uma bobeira. Ah, família! E quando ele chega perto é paralisado pelo veneno. Claro que esses tentáculos depois arrastam pra dentro, né, o bicho? E bom, o organismo da Milepora faz todo o trabalho ali de digerir uma nova refeição. É uma verdadeira aberração, mas vamos falar, né? A natureza tá aí cheia de camuflagem. É isso que eles utilizam. Afinal de contas, sem isso, eles não podem viver, né? Ariranha As ariranhas são animais fantásticos que vivem na Amazônia e que infelizmente correm um risco danado de extinção devido à caça ilegal, né? O ser humano aí estragando as coisas. Mas além do homem, vale dizer aqui que é bem difícil outro animal conseguir ser seu predador, viu? Você vai entender melhor o porquê. Apesar da sua aparência fofinha e amigável, no habitat em que elas vivem, bom, ela tá posicionada exatamente no topo da cadeia alimentar. Não dando mole pra ninguém, viu? Nem mesmo pros animais mais temidos da floresta. E um exemplo perfeito disso foi uma situação flagrada no rio Coricho Negro, onde duas onças enormes tentam invadir o seu território aparentemente só pra beber uma aguinha nas margens do rio. Mas nem isso a ariranha deixou que elas fizessem. Isso porque assim que viu os dois animais começou a ter um ataque e ser super agressiva pra fazer com que eles saíssem de lá. Não é mole nem beber uma água, viu? E conforme não saíram bom, aí voltada aí ó, pegou ar e foi lá tirar as onças fazendo ela meter o pé de lá, viu? Apesar disso parecer uma novidade pra gente já que as onças são conhecidas como predadores super vorazes os pesquisadores que estudam os comportamentos desses animais dizem que a única maneira de uma onça predar uma ariranha é pegando muito desprevenida mesmo sem que elas percebam meio que com os sinais ali que elas têm totalmente inúteis. Bom, caso ela se toque no possível ataque aí a coisa vai ficar feia, viu? E não é pra ariranha não é pra onça. Blue Ringed Octopus Também conhecido pelo seu nome científico de Apalochelena eu espero ter pronunciado corretamente os Blue Ringed Octopus são uma espécie de pequenos povos com anéis azuis ao redor do corpo que mudam de cor quando se sentem ameaçados. Eles vivem nos oceanos pacíficos e índico e apesar de medirem apenas ali de 12 a 20 centímetros de comprimento conseguem ser um dos animais mais venenosos do mundo aquático e a gente sabe que não é fácil conseguir esse título, né? Até porque estamos falando do marzão tem muita coisa pela frente Só que no caso dele a coisa é muito mais intensa já que seu veneno é capaz de matar até 30 humanos em papo ali de minutos, família Olha como o bicho é bizarro Vocês conseguem imaginar o poder disso aí? Só pra vocês terem um comparativo aqui o veneno desse pequeno polvinho é 10 mil vezes mais tóxico do que o cianeto que é uma das substâncias mais perigosas do mundo inteiro Ou seja apesar desses anéis azuis super vivos serem muito atraentes claro a única opção possível é sair correndo ou melhor nadando caso você veja um desses, tá? Mas então é isso meus queridos esses foram os 5 piores predadores do reino animal se você quiser uma parte 2 eu preparo pra vocês, tá? Mas deixem aqui nos comentários parte 2 assim eu vou saber que vocês estão interessados nesse assunto e eu vou produzir pra vocês a continuação desse vídeo Não esquece que amanhã tem mais porque temos vídeos todos os dias aqui e eu tenho certeza que você vai gostar do dia amanhã, viu? Um abraço fica bem lava suas mãos porque é muito importante e até lá valeu!